Olá pra você que nos acompanha aqui pela TV Campus, que bom ter você com a gente aí do outro lado. Olha, hoje aqui na TV a gente te mostra um pouquinho de arte, um projeto que dá voz, espaço e visibilidade para artistas negros, não só aqui dentro da nossa universidade, mas também fora. Eu tô falando do coletivo Arte Negra em Movimento, que tá com uma exposição super bacana e pra explicar pra gente um pouquinho sobre esse projeto e também sobre a exposição, a gente recebe aqui nos estúdios, aqui na Casa da Comunicação, alguns integrantes desse projeto. Eu vou começar falando com a Flávia, contar pra gente do que se trata então esse coletivo e também essa exposição que vocês estão aí mostrando pro pessoal. Então, o coletivo ele nasceu em 2019 com integrantes do Centro de Artes e Letras, das Artes Visuais, a partir de necessidades que a gente percebeu dentro da história da arte mesmo, de inserir artistas negros e ter referências de artistas negros dentro dos nossos estudos. E a primeira exposição que a gente fez foi a Denegrir 1 e passou-se o tempo, a gente fez várias outras exposições e a gente sentiu a necessidade de trazer esse projeto novamente. E em 2023 a gente traz então a Denegrir 2. E vocês estão agora com a Denegrir 2 e eu sei que vocês têm uma conquista muito grande, né, que é expor essas obras não só no Rio Grande do Sul, mas vocês também estão levando essas peças pra Belo Horizonte, né? Conta pra gente um pouquinho, Alicia. Sim, no dia 13 de fevereiro a gente vai realizar a abertura da exposição Denegrir 2. É uma versão dela em outro estado, onde a gente vai estar levando pela primeira vez, né, pra fora de Santa Maria uma exposição. Então a gente está muito contente de estar expondo lá. O projeto então nasceu em 2019, o coletivo, né, a exposição Denegrir nasceu junto, mas nesse meio tempo vocês têm colecionado prêmios, né, Alicia? Conta pra gente um pouquinho sobre eles. Sim, atualmente a gente tem dois prêmios e os dois são pelo prêmio da Maria Culti. O mais recente é devido a Denegrir 2, né, que a gente recebeu ano passado, como exposição vencedora da Inapremiação. Eu estou aqui também com o Brasa Brasiliano, que é um artista que faz parte desse projeto, um baita artista, inclusive ele é o autor dessa obra que você vê aqui atrás da gente. Brasa, conta pra nós. O que significa pra ti então estar com a tua peça, com a tua arte, com o teu trabalho em Belo Horizonte e te mostrando um pouquinho da potência que é a arte em todos os lugares? É uma questão de um diálogo muito importante, porque eu me refiro muito e repito sobre a questão da cosmovisão negra, que nós temos as nossas realidades, os nossos signos, os nossos símbolos, que nós nos construímos como negros gaúchos com os negros mineiros, no aspecto dentro dessa linguagem semiótica. Então, assim, conversar, a gente tem algo pra compartilhar em comum, sabe, dentro desse silêncio, dessa produção negra, sabe, dessa estética, várias formas, né, de comunicação. Então, essa conexão é importantíssima, é vital e tem tudo a ver estarmos lá e também com o tempo estarem aqui, né. Bacana. E a exposição, Gurias, começa dia 3 de fevereiro, é isso? Isso, dia 3 de fevereiro, no Centro Cultural da Usina DBH. E como é que surgiu esse convite, então, de estar expondo em BH essa relação Santa Maria-Belo Horizonte? Como é que surgiu essa relação de vocês? Então, na verdade, a Denegrito está tomando uma proporção que a gente não esperava, então, desde quando a gente abriu lá no Espaço do Monê, né, quem é responsável é o Museu de Arte aqui, o Masmo, de Santa Maria. A gente teve visibilidade também pelo Maria Cult, que a gente teve a premiação. Então, acho que a partir daí, né, a partir desse conhecimento todo que foi gerando, né, a partir da exposição, a gente foi convidado. Claro que também teve um suporte muito importante da professora Tatiana Elias, que é quem está acompanhando nós desde 2019. Então, é a professora que institucionalmente nos incentiva e sempre está lá nos colocando nos projetos. Então, foi um pilar super importante para fazer essa nossa conexão daqui de Santa Maria com o Belo Horizonte. Que legal! E para quem quer acompanhar, então, os próximos passos, as próximas exposições, talvez, e o trabalho dos demais artistas desse coletivo, como é que faz? Bom, nós temos uma página no Instagram, que é Arte Negra e Movimento, que a gente posta todos os andamentos, né, do coletivo, tudo de novo que vem surgindo, e dá para acompanhar por lá. Então, eu deixo aberto esse convite para os artistas da cidade seguirem a gente no Instagram, porque é o espaço onde a gente faz chamadas abertas, onde a gente faz esse diálogo com as pessoas para conhecer novos artistas. E aí, o que eu acho muito importante frisar é que não necessariamente precisa ser alguém vinculado ao curso de artes visuais da UFSM, ou que seja acadêmico, na verdade, é ser artista. Então, se sentir livre para entrar em contato com nós no Instagram e fazer essa troca, que aí constantemente a gente abre esses projetos, então, para conhecer novas artes na cidade. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, a gente... E aí...